E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Blasphemous, 2021 saiu uma DLC nova chamada Strife and Ruin, totalmente gratuita, a gente já instalou e hoje a gente vai mostrar um pouquinho dela. Ela adiciona um novo modo de jogo, uma área secreta, umas áreas de desafio. Essa DLC ela é em parceria com Bloodstained por algum motivo, não sei dizer. Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como começa a DLC, onde encontra os desafios, onde encontra o minigame, né, é um minigame, e depois a gente joga um pouquinho do modo novo que é delicioso. O safe que a gente vai pegar é o de 142%, 142%. Pra ter graça, eu acho que é necessário você zerar o jogo pelo menos uma vez pra habilitar o modo secreto, né, o modo novo de jogo. Pra você desfrutar da plenitude desse DLC, você precisa concluir a DLC anterior, Steer of Dawn. Primeiramente, primeiramente, nós vamos nos teleportar aqui para a Mãe de Todas as Mães e vamos encontrar o modo novo de jogo. Vamos lá? A gente tá com a skin de quem zerou o jogo neste modo doentio. Bem que eu achei fácil, aquela insígnia, aquela penitência. Eu não lembro o nome da penitência, mas faz tempo que eu jogo isso aqui. Não deu ano ainda, mas faz tempo que eu jogo. É só ir. Chegou na hora por completo, todo mundo. Não quero saber. A gente só tem que ir aqui na Mãe de Todas as Mães. A gente tem que ir direto pela direita. Uh! Tá vendo onde a gente chegou? Esse corredor aqui. Hum... Acho que é um corredor todo novo. Não lembro disso aqui, não. Tá aí, ó. Todas as Lágrimas do Mar. Será que tá? Gravando? Será? Tá gravando. A gente encontra este vitral arrebentado. Vamos ter uma pequena animação. Essas pernas tatuadas da... É Miriam? Eu não lembro o nome dela. Muito bem. Mantenha seu curso. Sinta o fardo pesadíssimo dentro de ti, apesar de não poder ver o teu rosto, nem ouvir a tua voz. Perdoe-se, meus modos. Meu nome é Miriam. Este lugar de sombras e rubras me convocou. Algo nesta terra sofrida, uma vontade que escapa a minha compreensão, decidiu que eu mudasse o curso da minha jornada e me trouxesse até este lugar. E se ela autorizou este encontro, deve ser porque estamos sendo testados, destinados a ajudar um ao outro sob o seu olhar vigilante. Bom, tá certo, tá certo, tá certo, Miriam. Tudo que a gente tem que fazer é restaurar este vitral. Este é o portal, é um dos portais da Rosa Azul que protege cada um dos fragmentos cristal. Muito bem. Aqui está o primeiro portal. E a gente só vai brincar com ele. Esses desafios são muito legais, sabe para quem? Quem gostou do caminho da dor do Alone Knight, vai adorar este desafio. O que a gente tem que fazer é passar pela área. Não tem nem inimigos, se eu não me engano. A música é legal, mas eu não sei se ela é reciclada, viu? A primeira área é bem fácil, vocês podem ver que já está, o negócio está ficando violento. Os primeiros espetos estão aparecendo. Mas sério, eu acho que não é grande coisa a primeira área não, viu? Bem sossegadinha. O que requer um pouquinho mais de cautela, né? Que barulho é esse, eu não estou curtindo. Está aqui a da música? Quem sabe se a gente dá uma acelerada aqui? Ah, conseguimos achar o cristal, o primeiro cristal. Para quem jogou Bloodstain, ele vai reconhecer a área. Está aí o primeiro fragmento. E o portal se fecha. Muito bem. Eu achei que era tudo aí, mas não é. Tem que ficar procurando. Ela não dá nenhuma dica onde estão os cristais. Mas tudo bem, eu só queria mostrar onde inicia. Depois a gente pode fazer até uma continuação desse vídeo. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai atrás do... Do fliperama. Vai. Isso aqui está com cara de que abre depois, hein? Deve ter muita coisa secreta, que eu ainda desconheço nesse jogo. Estão vendo aí no mapa, no posto profundo? Pode pegar esse teleporte por aqui, pegar o elevador, contornar tudo por aqui. Ou usar a habilidade de cair por aqui e pra cá. Vocês estão vendo que aqui a gente não fez aquela missão do cálice, né? Mas fica neste ponto do mapa. Bem aqui. Olá, que beleza. Deseja jogar em troca de 2.500? Só vou jogar um pouquinho, não vou fazer até o final. Ó, blasfemos Alcazar of Grief. Incrédito. Meu Deus. Muito bem. Olha só que bonitinho. Joguinho estilão NES. Os gráficos 8 bits. Só que é muito mais incrível que os gráficos 8 bits, né? Aqui é um tesouro. Os inimigos são os mesmos da primeira área, né? Do blasfemos. Será que é o jogo inteiro? Ou é só um? Não pode ser o jogo inteiro. O jogo inteiro é muita coisa. Ele já perdeu uma das vidinhas. Eu tô querendo muito, né? Tô apertando pra baixo. Será que a gente pegou as manhas? Excesso de confiança? Pode ser, hein? Olha o excesso de confiança. Eu tô mandando. Hum. Que legal, hein? Tô sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Muita segurança mesmo na nossa movimentação. Não sei como, mas tá dando tudo certo por enquanto. Por enquanto. Uh. Tem um bichinho aqui me assombrando aqui em casa. Conseguimos, conseguimos. Oh, ele não abaixa. Por que ele abaixaria? Eu acho que não vai dar pra gente, não. Mas a gente foi longe, hein? Vamos abrir aqui longe. Já será uma coxinha? Não, não é. Uh. Olha a história igual ao Mega Man. É. Game over. A gente pode fazer um vídeo. Fazer esse minigame. Mas tá aí. Onde se encontra o minigame. Onde... Onde encontra a Miriam e começa a DLC nova. Mais ou menos o que precisa ter. E agora vamos abordar o modo de jogo novo. Que é um modo de jogo muito legal. Opções de jogo. Vamos voltar ao menu inicial. O menu inicial. Pesares sagrados. Esse é o modo novo. Não sei se vocês notaram. Eu fundo aí o papa vermelho. A última parte aí do jogo. A gente vai jogar com o primeiro modo. Esse. Ele tem pesares sagrados. O que que é isso? É um boss rush. Sabe o que é? Boss rush. Você enfrenta todos os chefes consecutivamente. Sem intervalos. É. É a mesma coisa. Você tem cinco. Pesares sagrados. Esse aqui. O primeiro pesar. Ele vai até. O... Aquele chefe da ponte. O segundo pesar. Vai até o palo. O terceiro. É do primeiro chefe até o palo. O quarto. São as... Chefe. Matei o bichinho. São os chefes da DLC. E o quinto. São todos os chefes do jogo. E aí você ganha um prêmio no final. Parece. Vamos jogar o primeiro. Nosso melhor. Minha melhor nota foi B-. Beleza. Vamos lá. Pro boss rush. A gente vai enfrentar cinco chefes. Começa aí pelo menininho do tutorial. Eu sinto que eles são levemente mais fáceis do que o normal. Vamos tentar não tomar dano nos dois primeiros. Para facilitar a nossa vida. Evitar usar os frascos de Billy. O melhor momento para bater nele é a hora que ele soca. O melhor momento para bater nele é a hora que ele faz esse ataque também. É demorado. Perfeito. Acabamos com a impiedade muito rápida. Vamos ignorar isso aqui e só ir para o próximo. É a face chamuscada. Dá para atacar a face chamuscada. Dá para atacar a face chamuscada. Não era para ter tomado. Acho que mais uns golpes e ela vai, a pior configuração. Mais um, eita, economizamos um frasco de bilha, excelente. Vamos desse jeitinho para o próximo, que são as três irmãs. Não sei se já vai ser bem, não sei se já vai ser bem, não sei se já vai ser bem. na segunda fase dela, acho que não elas deveriam já estar se aglomerando só para derrotar elas antes de chegar na segunda fase muito bom isso, não é mesmo? vamos usar isso aqui só por usar carregar os dois frascos de bilha e nunca se sabe mas não pode tomar muita pancada deste menininho aqui que é o Esdras já vem para ir para cá nunca consigo não tomar esse ataque dele não é bom vai chamar irmã, vai chamar irmã vamos tomar o suco usar esse bagulho não sei nem, cadê meu boneco uma altura dessa? vamos tomar um hein será que vai dar? isso foi um milagre de natal conseguimos derrotar os cinco chefes isso é uma blasfêmia tá aí pessoal, é um baita desafio a gente tentou no mínimo oito vezes para conseguir essa nota a menos fomos melhor do que a nossa primeira tentativa tá aí o novo DLC mais ou menos um apanhado de como começar onde encontrar o modo arcade secreto e o novo modo de jogo é necessário realmente zerar o jogo e talvez seja necessário também para aproveitar tudo ele e ter concluído o máximo possível inclusive a DLC é isso aí pessoal, vocês gostaram do nosso vídeo de Blasphemous? eu estou totalmente surpresa nessa DLC igual a primeira a primeira ninguém esperava, eu não esperava sair da DLC para esse jogo que é bom, é muito bom eu tenho mais de 80 horas de jogo se não me engano fica assim então pessoal, gostou? deixa o like, se inscreva no canal dá uma olhada nos nossos vídeos a gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações muitos DLCs deixa um comentário aí para a gente a gente gosta de ler e responder e fica assim, até o próximo vídeo viva amizade tchau